Oi! Fiesta com o boletreiro da MX aí. Agora no YouTube. Galera, oi. Agora no YouTube, hein? Primeiro vídeo na Fiesta X. Brasil. Brasil. Não, meu primeiro vídeo na Fiesta X. Ponto. Bora, Algui. Que diferente que seja. Pode falar, abobrinha. Bem, bem, bem. Nossa, tá muito perto. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.